Bem, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Cidade de Glória. Estou com o vereador e presidente da Casa Missão de Doutor. O vereador, hoje, a pauta de todos os vereadores, na realidade, foi a questão da Embasa. Os problemas que a Embasa vem trazendo para os munícipes de Glória. Gostaria que o senhor relatasse mais ou menos o que foi discutido. Inclusive, tem até um projeto de lei que pode entrar na Câmara, para ser aprovado ou não. Enfim, fique à vontade para esclarecer algumas questões. Bom dia, Salles. Bom dia a todos que acessam franciscosalles.com.br. Como nós estamos em uma distância a mais de dois metros, Salles, eu vou aqui retirar a máscara, para ficar mais fácil de comunicação. Salles, antes de eu tocar aí no assunto que foi pauta hoje da tribuna, eu quero aqui dizer que ontem, Salles, faleceu Antônio Ferreira de Freitas, que era conhecido como Tota aqui do Riachão, pai de uma pessoa maravilhosa, a qual tenho o maior respeito, que é Valdemir, a qual sempre nós temos essa amizade, e onde ele faleceu, por isso que eu estou um pouco meio aqui hoje até rouco, porque fica aquela agonia. Mas vamos voltar ao que aconteceu à tribuna. Salles, hoje, todos os vereadores, praticamente todos os vereadores tocaram no assunto de embasa. Eu disse, nós fizemos aí uma visita técnica, até acompanhado pela sua reportagem, onde nós saímos na casa das pessoas, e as pessoas, dizendo sentido alasada pela embasa. E aí, para fazer de forma correta, saímos em casa, em casa, até que Salles aqui está já com uma grande quantidade de pessoas, trouxeram aqui para essa câmara, e as pessoas falam que é governo do estado, que é quase 100% governo do estado. Mas nós temos que entendermos que nós somos fiscais, e se está dentro do nosso município, nós temos a responsabilidade de tomar essa atitude. E assim eu estou fazendo. Comuniquei ao jurídico, o jurídico está aí já tentando conseguir uma audiência pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública com o próprio jurídico da câmara, o jurídico da prefeitura, e convocar o gerente-geral da embasa para vir aqui para a dica. Não sei se consigo, não sei se consigo fazer isso presencial, mas vamos tentar. Se não conseguir presencial, vamos tentar fazer essa audiência pública online. E dizer, Salles, que a embasa atende a mais de 366 municípios no estado da Bahia, mas está de má qualidade os seus serviços. Até porque, se você for analisar em 2020, a embasa arrecadou mais de 3 bilhões de reais, e teve um lucro líquido de mais de 200 milhões. E aqui, Salles, cobrando sim uma taxa de esgoto, onde não existe a passagem da instalação do saneamento básico, isso aqui fica até difícil para nós, como legislador, querer acreditar numa coisa dessa. Nós estamos sim, vamos sim, vamos correr atrás. Isso não vai ficar só assim, não. É trazer mais aqui a ele para vir para a tribuna, nós não vamos mais chamar, porque não adianta, ele traz seus gravos, diz da forma que ele quer. Assim, vamos sim, já conversamos com a população. A população vai fazer o individual e o coletivo uma ação judicial contra a embasa. A Câmara vai orientar juridicamente, dar assessoria. Nós aqui temos essa responsabilidade, até eu como presidente, já conversei com o jurídico, dar essa assessoria à população, porque a população precisa. A população, ela está querendo os direitos delas. E o direito dela pode vir a ter até uma indenização moral e rever o que elas já pagaram. Isso aqui pode ficar ciente, que a Câmara de Vereadores de Glória, no nome do presidente, missão de doutor e de todos os vereadores, nós vamos, o rei, para que isso seja resolvido. Vereador, na visita técnica que nós fizemos, tanto nas ruas que foram penalizadas com essa cobrança, nós também fomos na central de tratamento do esgoto. Lá nós percebemos que existe um verdadeiro abandono, não existe um segurança, alguém para falar sobre alguma questão relacionada à embasa. Nós também fomos lá, eu estou falando nós, porque a nossa reportagem acompanhou essa visita técnica. Nós fomos também lá no escritório da embasa, que fica localizado aqui no município de Glória, e também não tinha ninguém, apenas um servidor lá, que estava prestando um serviço, não necessariamente trabalha naquela unidade. Outro absurdo, Salles, foi nós ter presenciado isso na embasa. Fomos lá fazer aquela visita, os cadeados, tudo fechado, não tem ninguém lá. Se você for olhar, o matagal existente ao redor é enorme, e quando nós fomos falar com um dos funcionários, ele disse que não poderia dar nenhuma informação, porque teria que ser na central. Mas eu acredito, Salles, que isso é um absurdo. Nós estamos aqui em Glória, e temos que ir em Paulo Afonso, para pedir uma informação a respeito do que é dentro da nossa cidade. Paulo Afonso é Paulo Afonso, Glória é Glória. Cada um terá que ter seu escritório próprio para fazer essas devidas informações. Mas, com tudo isso, vamos também correr atrás disso, porque vamos pedir que não é claro uma quantidade de dinheiro dessa, que ser arrecadada, e nós não temos o serviço prestado de qualidade, por amor de Deus. Isso aqui não pode existir em nosso município. Legenda Adriana Zanotto